E de já indo embora? Você é esse aí, Pedrão? Patrocínio milionário no Flamengo? Isso e muito mais você vai acompanhar nesse vídeo. Sem enrolação, vamos direto à notícia. Então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu querido. E, cara, vamos injetar uma bolada no Flamengo aí, hein? A gente vai estar conversando sobre isso. Mas antes, vamos estar abordando aí o assunto sobre técnico do Flamengo, né, rapaziada? Não tem como fazer um vídeo e não falar sobre isso, não trazer atualizações pra vocês aí sobre a questão do possível novo técnico do Flamengo. E o jornalista Bernardo Ramos, através do seu canal, chamado Bernardo Ramos, né? Ele é um jornalista renomado, já participou de várias transmissões de futebol ao vivo, né? Que comentou a Libertadores no SBT, entre outros canais aí, na Bandeirantes também. Ele disse que os técnicos hoje que topam vir ao Flamengo são Carlos Carvalhal, que atualmente dirige a equipe do Braga. Inclusive, hoje tem jogo do Braga, né? O Braga tomou uma porrada de cinco aí no último jogo. Ah, time reserva, mas tomou de cinco. Ficar de olho aí no Carvalhal nessa situação de ficar tomando goleado. Paulo Souza, tá? Que dirige a equipe da Polônia. Seria outro treinador que aceitaria vir para o Flamengo, mas também tá com um desempenho terrível na Polônia. Vai ter que jogar aí os playoffs, a repescagem pra Copa do Mundo. Entrevista aí meio que despistou ali. Ah, Flamengo, eu tô focado na Polônia. Claro, tá sob contrato. O cara não vai falar que o Flamengo tá interessado nele. E o Rui Vitória, que foi recentemente demitido, né? Do cargo da equipe daqui, ó. Rui Vitória, acho que foi Shakhtar Donetsk, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá aqui, realmente. Shakhtar Donetsk e Moscou, né? Já é Shakhtar Donetsk que é da Ucrânia. Eu sempre confundo esses dois times. Shakhtar Donetsk e a equipe do Shakhtar Donetsk. O Rui Vitória, ele foi demitido do Shakhtar Donetsk. Porque perdeu para o Sochi de 3x0 e não venha fazendo uma campanha muito boa, né? Digamos assim, com a equipe lá da Rússia. Então assim, esses são os três técnicos, segundo o Bernardo Ramos, que aceitariam treinar o Flamengo hoje. Carlos Cavalhau, Paulo Souza, Rui Vitória. Mas isso é informação do Bernardo. A informação que eu tenho é que o Jorge Jesus quer sim vir para o Flamengo. Uma pessoa bem próxima informou isso. No entanto, é questão do orgulho, que ele não quer largar o Benfica. Essa situação aí que o Braz e o Spindle estão lá em Portugal, nesse momento, né? Vão ter que resolver aí com o Mr. Jorge Jesus, que simplesmente, meus amigos, aplicou uma goleada de 7x1 para cima da equipe do Marítimo do Campeonato Português. Acabou agora a partida, tá? Para você ver como é bom o técnico... Como é que pode, né, cara? A torcida do Benfica não quer de jeito nenhum o Jorge Jesus ir lá. O cara está dando de 7. Ah, não é porque o Marítimo é um Juventus. Flamengo mete 7 aqui no Juventus. Mete 7 na Chapecoense. Não mete. Então, assim, é absurdo, né? Para a torcida querer a cabeça de um técnico que está metendo 7 aí no Campeonato Português. É 7, é 3, é 4. O que era o mais é que eles mandem ele embora de lá mesmo para vir aqui, né, treinar o nosso Flamengo. Segura a onda aí, meu parceiro, que agora a gente vai estar conversando sobre Kennedy. E daqui a pouco a gente já vai conversar sobre a questão da bolada que vai estar pingando no Flamengo. Mas antes, se inscreve no canal, né, meu parceiro? Dá essa moral pra nós. Botãozinho vermelho aqui ou então aqui, não importa. Se inscreve aí, aciona o sino e ameaça o like. Se inscreveu? Então vamos continuar aqui as notícias do Flamengo. Vamos estar falando aí sobre a questão do Kennedy, que chegou ao Flamengo. E já pode estar de saída, né, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês em relação a isso também. Vamos lá, vamos comentar a informação do All Sports aí, do jornalista Bruno Andrade, que comenta o seguinte. A equipe do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, fez uma consulta ao Chelsea para tirar o atacante Kennedy do Flamengo. Rubro Negro pagou 500 mil euros, 3 milhões de reais, na época, pelo empréstimo do atacante, com uma opção de compra de 10 milhões de euros, o que dá mais ou menos aí 64 milhões de reais. Cara, desde que o Kennedy chegou ao Flamengo, ele não mostrou que veio. Fez um gol contra o Juventus, driblou um, driblou dois, entrou em algumas partidas aí da Copa Libertadores, entrou na final da Copa Libertadores, inclusive eu não entendi porque o Renato botou o Kennedy na final da Libertadores. Na minha opinião, eu tinha que ter botado o Vitinho, ah, o Vitinho, isso e aquilo. Tava jogando melhor que o Kennedy, né? Mas enfim, isso não é assunto pra agora. Ele não mostrou que veio, a realidade do Kennedy. Cara, estão dizendo por aí que o salário do Kennedy é superior a um milhão de reais no Flamengo. Então assim, o cara veio, já tá um tempinho no Flamengo, não mostrou a que veio. Chegou da Europa, devia ser aquele, pô, chegou da Europa, o cara vai arrebentar aqui. Não tá arrebentando. Não tá jogando futebol razoável. Vem uma equipe que quer contratar, se eu sou o Flamengo, eu falo, Chelsea, jogador é teu, você decide, mas ó, se quiser vender, meu parceiro, fique à vontade, porque pagar um milhão e tal por mês pra um cara que não tá rendendo, um cara que deve receber mais até com a raça caeta no time do Flamengo, faz sentido realmente manter esse jogador? Na minha cabeça não faz. Na minha cabeça, realmente não faz nenhum sentido e eu acho que o Flamengo tem mais aqui. Ah, tá pouco tempo, ah, gente, não tem condição. O Flamengo vai dar 10 milhões de euros? 64 milhões de reais lá na frente? Fica aí o questionamento ao torcedor rubro-negro. Deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Vamos tá conversando aí agora, gente, sobre o novo patrocinador do Flamengo. Tá aqui, ó, o paparazzo rubro-negro foi o primeiro a publicar essa informação, pelo menos eu vi o paparazzo publicar primeiro, depois o Globo Esporte publicou, o Vini publicou, mas eu acho que foi o Gabriel primeiro. E tá aqui, então, dando os devidos créditos aí a ele, que tá lá na Flórida, lá coxindo as férias. O Flamengo não continua com a Sportsbetio, que é patrocinadora do canal aqui, inclusive, mas conseguiu dobrar o valor do patrocínio, de 12 para 24 milhões de reais anuais com a Pixbet. A empresa chega para patrocinar o mesmo local do Manto Sagrado, no caso, a Omoplata, que era patrocinada pela Sportbetio. O patrocínio entrou em pauta para a votação no Conselho Deliberativo do Flamengo. A votação deve acontecer no decorrer dessa semana. E aí, meus amigos, vale ressaltar que são 24 milhões em dois anos. Ou seja, o Flamengo fechou um contrato de 48 milhões. Há um tempo atrás, quando o Flamengo, lá atrás ainda, era patrocinado pela Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal pagava 25 milhões de reais ao Flamengo para exibir a sua marca aqui. E aí, veio no governo, proibiu que a Caixa patrocinasse os clubes. Beleza. Show de bola, o Flamengo arrumou o BRB, que paga 30 e poucos milhões. Mas, meus amigos, esse valor de 24 milhões de reais anuais para aparecer no Omoplata, quando há um tempo atrás o Master valia isso, é absurdo. É surreal. É uma grande vitória do Flamengo fechar um patrocínio nesse valor de 24 milhões de reais e aí, se você contar o outro ano, 48 milhões de reais. Então, a gente que critica muito aqui a diretoria do Flamengo, porque tem que elogiar a diretoria do Flamengo. Parabéns à diretoria do Flamengo, que fechou esse novo patrocinador aí, nesse valor, por uma Omoplata, que vai render tanta grana ao Flamengo. E aí, tem Mercado Livre, tem o BRB, o Flamengo faturando cada vez mais dinheiro. Inclusive, o Gavia News, ele fez uma arte aqui com os patrocínios do Flamengo e o total no ano que o Flamengo só com o patrocínio vai ganhar. É o seguinte, Adidas, 40 milhões, fornecedora de material esportivo. No Master, BRB, 32 milhões, fora as variáveis de acordo com as contas abertas para o rubro-negro. Mercado Livre, Costas, 18 milhões de reais. Pixbet, agora Omoplata, 24 milhões de reais. Total, Costas Inferior, 8 milhões de reais. Ravan, Manga, 6 milhões e 300 mil reais. China, numeração, 4 milhões de reais. Mosso, no Meião, 3 milhões e 500 mil reais. E ABC, no Calção, o Flamengo também renovou aí, passei essa informação mais cedo para vocês do BN, 5 milhões de reais. Totalizando todos esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, patrocínios que o Flamengo tem no seu uniforme, o Flamengo soma uma bagatela de 140 milhões e 800 mil reais anuais só, apenas, com patrocinadores. e é uma quantia muito significativa. Salvo engano, o uniforme do Flamengo deve ser o mais valioso do país, não sei quanto que é o do Palmeiras, porque a Crefisa dá um máster absurdo lá, porque é parceira agora, presidente da Crefisa, é a presidenta do Palmeiras, ainda tem essa situação, então não sei como é que é essa situação da Crefisa. Mas, baita negócio pro Flamengo, e dinheiro entrando aí nos cofres rubro-negros. segura a onda, meu parceiro, porque o vídeo não acabou, tem informação complementar pra passar aqui pra vocês, e totalizando, né, tanto esse patrocínio aí novo da PixBet, com o patrocínio da ABC Construtora, o Conselho Deliberativo do Flamengo votará os dois contratos, que renderão 58 milhões de reais ao clube, informa aí o jornalista Vene Casagrande. Então, mais uma vez, a gente que tanto critica, tanto fala da diretoria do Flamengo, nesse ponto financeiro, continua a responsabilidade, continua fechando aí grandes patrocinadores, então, parabéns, tá? Essas foram as informações e notícias do Flamengo, se inscreve, é só no sino, amassa o like, tamo junto, beijão, salvações brunegas.